Inclusive esse aqui é o investimento que a Previdência Privada faz, tá? Quem tem dinheiro de Previdência Privada de banco, o banco coloca lá no Tesouro IPCA e te cobra pra fazer por ti. Então, tá aí. Então fica ligado nessas pegadinhas aí que a gente, principalmente poupança, Previdência Privada, esse aqui é o investimento mais feito pelos bancos, tá? Tesouro IPCA, que aí o correntista vai lá, coloca o dinheiro, o banco ganha a taxa em cima do correntista e paga um percentual menor do que esse daqui, sendo que a pessoa já poderia fazer diretamente. Faz sentido?